Senhor Vice-Presidente da República, Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, Eduardo Santos, querido amigo e secretário-geral, Sabeu Pérez Guimarães, querido amigo Eduardo Osana, ex-secretário-geral, Paulo Tasso, chefe, é, Plastia de Lima, querido chefe, professor Marco Aurélio Garcia, que bons ventos estraga essa casa. Evidentemente que eu não preparei nada, porque não cabe a mim fazer nenhum pronunciamento nesse momento, a não ser agradecer de forma extremamente comovida as referências tão elogiosas que o Senhor Ministro de Estado fez a minha pessoa e ao meu trabalho. Saiba, Antônio, que, e eu lhe disse isso no momento que você me convidou para tão alto cargo, que você estava fornecendo o fecho de ouro à minha carreira, e que eu não poderia imaginar um arremate mais adequado para os 50 anos que eu pretendia passar no Itamaraty. Eu quero, vocês todos sabem, que eu exerci esse cargo no limite da minha competência, no limite do meu esforço, no limite da minha capacidade. mas tive sempre a orientação segura, absolutamente percociente do Ministro de Estado, que eu não faço nenhum exagero em dizer, é a pessoa mais preparada e mais talentosa para esse ofício. assistir ao desempenho do Ministro de Estado em todos os encontros internacionais havidos aqui em Brasília é um verdadeiro prazer. Eu, às vezes, ficava imaginando qual era o próximo coelho que ele ia tirar da cartola. E ele sempre me surpreendia com a inventividade, com uma presença de espírito, com uma simpatia a qual não ficava imune nenhum interlocutor. Vê-lo, enfim, falar os idiomas estrangeiros como se dativo fosse, era um mutilio de deslumbramento. Antônio, você, sem nem favor nenhum, é um dos maiores talentos que já passaram por essa casa e eu desejo a você a continuidade de uma gestão até agora extremamente exitosa, em que você conseguiu manter e elevar ainda mais o perfil internacional do Brasil. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pela chance que você me deu. queria mencionar que o último episódio de relacionamento externo que eu tive a honra de exercer ou vivenciar foi exatamente assessorando o senhor vice-presidente da República na reunião da comissão de alto nível com a Rússia e eu não posso imaginar enfim, um último momento mais exaltante da minha carreira. aos colegas muito obrigado por todo o apoio recebido eu só tenho que agradecer a vocês pela pronto respostas às demandas e aos pedidos que eu lhe formulei o Itamaraty graças a vocês nesses dois últimos anos não deixou de corresponder à confiança que o ministro e a presidência da República depositou em nós. Muito obrigado a vocês pela cooperação incessante e presente todas as horas e espero enfim poder revê-los periodicamente não vou esperar ocasiões de sonoridades tão impactantes como hoje para telefonar a muitos de vocês e trocar as ideias e pedir notícias do meu caríssimo Itamaraty. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.